Olá pessoal, não cochilhe no banco do seu carro, se não, olha lá, o painel lá acontece muita coisa, ferve, rebenta, então, hoje, eu sou o doutor Macete, estamos começando mais um Macetinho do dia, esse óculos, é homenagem, as crianças, as crianças pediram para o doutor Macete, coloca o óculos, eu vou falar aí, João Vitor, João Vitor, vulgo farofinha, isso, o nosso primeiro fã, João Vitor, olha João Vitor, olha João Vitor, esse é para você, viu João Vitor, então, eu vou emprestar para o pessoal também, um óculos bem grande, para ver se eles enxergam o que está acontecendo no painel do veículo, então, vamos falar aí para o pessoal, olhar as luzes, porque, aí deixa de ferver o motor, motor, deixa de expundir o motor, é só prestar atenção no painel, então, hoje, vamos falar de painel de instrumento do Fiesta, então, o óculos, para enxergar o painel, enxergar mesmo, porque, pessoal, está difícil enxergar painel aí, então, vamos lá, dá uma girada aí, no negócio aí, bom, vamos pegar minha varetinha, aquela luz ali, o que é aquela luz ali, doutor Macete, que luz é aquela? Aquela ali, é a luz do freio de mão, se você puxou o freio de mão do seu carro, olha lá, vamos engatar o veículo, olha lá, puxou, apagou, apagou a luz, então, porque está normal, puxou, acendeu, beleza, a luz ficou acesa, você está andando com o freio de mão puxado, você vai comer tudo a lona do seu carro, então, agora, se a luz, se soltou, foi demais, a luz continua acesa, vai lá na frente, abre o reservatório, lá, vê se não está faltando óleo de freio no seu veículo, então, agora, vamos na luz do óleo, luz do óleo, opa, aqui, luz do óleo, essa luzinha aqui, baixou o nível de óleo, ela vai acender, se tiver borras, é, etc, e tal, também vai acender, então, encoste, encoste o veículo imediatamente, então, parece uma lâmpada do ladinho, aquela do gênio, esfrega, 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 se ela não apagar, você vai ser esfregado, isso sim, e aqui, luz da bateria, olha lá, está meio, aí, 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 agora, ó, luz da bateria, está vendo lá, se acender essa luz, você vai ficar sem bateria, e alguns veículos, também, se quebrar a correia lá, vai ficar, a luz da bateria vai acender, a bomba d'água não vai puxar água, então, preste bem atenção, e, vamos dar uma partida, está vendo, ó, a luz da bateria vai, vai acender, vai ter que apagar lá, olha lá, ok, está vendo, está o perfeito veículo, agora, vamos para o lado de cá agora, calma que não acabou, esse painel é bastante, esse é 2000, 2000, esse carro é 2006, 2008, é um Fiesta, essa aqui é luz da injeção, anomalia, acendeu algum sensor, alguma coisa, alguma, alguma coisa que aconteceu no seu motor, lá, pode falhar o veículo, essa luz chama luz da injeção, parece um motorzinho, um submarino, e agora, vou desligar e ligar, tem uma luz aqui em cima, aqui, ó, a luz do code, olha lá, ó, vou tampar aqui, aí, eu vou ficar mais para cá, isso aí, ó, a luz do code, ela vai piscar, e acender, rapidinho, olha lá, um carrinho, opa, aqui, aqui, um carrinho, e um cadeado, luz do code, deu partida, a luz não apagou, o carro não pegou, tem problema na chave codificada, aí, você vai ter que levar no chaveiro, ele vai enfiar a faca, não sei, hein, mas tudo bem, aquela luz ali, é a luz do partida frio, aquele bujãozinho, chega de manhã cedo, você dá partida, o carro não pega, vai ver, está faltando gasolina, se essa luz ficar acesa direto, é porque está faltando gasolina lá no bujãozinho de partida frio, lá na frente, e do lado do meio aqui, olha lá, ponteiro, sempre no osso, hein, sempre no cheiro, aqui, ó, tempero, é ponteiro do combustível, já está na reserva, está acesa a luz, passar no poço, porque esse aqui não sai nem daqui, e aqui embaixo, olha lá, ó, luz da temperatura, e o ponteiro, ó, então, esse ponteiro tem que trabalhar mais ou menos aqui no meio, ó, aqui é o máximo dele, se ele chegou mais um pouquinho aqui, encoste o carro imediatamente, porque aí tem alguma coisa lá no motor do seu carro, então, já está finalizado ali, tá, o odômetro do carro, a hora, olha lá, ó, 5 e 7, daqui a pouco eu vou embora, viu, já está na hora, e ali a quilometragem do seu carro, esse aqui, um carro lá, 64.817, olha lá, olha lá, olha lá, pronto, é o veículo funcionando, olha lá, luz, o freio de mão acesa, mas é só soltar o freio de mão, não esqueça de desengatar o veículo antes da partida, senão você vai atropelar o prantista, beleza? Então, voltamos aqui, deixa eu colocar o meu negócio, então, ficou aí o alerta para as pessoas aí, prestar atenção, eu vou emprestar esse óculos para as pessoas, hein, prestar atenção no painel do seu veículo, se não, a cobra fuma para o seu lado e o bambu folha, beleza? Então, isso aqui é pedido das crianças, viu? E os adultos também, que precisar do óculos, eu empresto para enxergar no painel. Essa foi mais um macetinho do Dr. Macete, até a próxima com o Dr. Macete.